Ai caralho, é o DJ Bruno Mixer, mano Vou andar parado, vou andar parado, vou andar parado, vou andar parado Uma, uma pausa pra empinado, um Chelsea pra recalcado Vai em cima e pina e joga, represento na sentada No quadradinho que eu mato, na rebolada esculacha Tu me olha de cara feia, tu me olha de cara feia Mas quem me aplaude é teu macho Tu me olha de cara feia, mas quem me aplaude é teu macho Vou andar parado, vou andar parado, vou andar parado Uma pausa pra empinado, um Chelsea pra recalcado Vai em cima e pina e joga, represento na sentada Vou andar parado, vou andar parado, vou andar parado Uma, uma pausa pra empinado, um Chelsea pra recalcado Vai em cima e pina e joga, represento na sentada No quadradinho que eu mato, na rebolada esculacha Tu me olha de cara feia, tu me olha de cara feia Mas quem me aplaude é teu macho Mas quem me aplaude é teu macho Tu me olha de cara feia, mas quem me aplaude é teu macho Vou andar parado, vou andar parado, vou andar parado Uma pausa pra empinado, um Chelsea pra recalcado Vai em cima e pina e joga, represento na sentada Ai caralho, é o DJ Bruno Mix, irmão Eu não vou andar atопando, um Chelsea pra recalcindar Obrigado.